E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre 30 curiosidades da trilogia Guardiões da Galáxia. Mas antes, se inscreva no canal, dá like no vídeo e ativa as notificações. Começando pelo primeiro Guardiões da Galáxia, já que o Homem de Ferro quase fez uma pequena participação que estava planejada pela Marvel, conectando ainda mais o filme com os Vingadores. Além de ser uma homenagem pelo Homem de Ferro ser o último membro dos Guardiões da Galáxia nos quadrinhos de 2013. Mas essa participação foi descartada pelo Robert Downey Jr. A que mestre você serve? A que mestre eu sirvo? O que eu devo dizer? Jesus? Você é da Terra. Eu não sou da Terra, sou do Missouri. Isso fica na Terra, inteligência. Já a participação do Thanos no filme quase foi cortada. Porém, o James Gunn decidiu manter ele para haver uma conexão maior com os Vingadores, já que o Thanos tinha aparecido na cena pós-créditos do filme. O Drax nos quadrinhos é verde, mas no filme sua cor foi alterada, sendo um cinza verdeado pelo James Gunn não querer outro personagem verde na equipe além da Gamora e também para distanciar o Drax do Hulk. Já a icônica cena do Peter Quill sendo preso e mostrando o dedo do meio foi improvisada pelo Chris Pratt, o que o James Gunn adorou. O Vin Diesel revelou que a sua atuação como Groot ajudou muito ele a lidar com o luto pela perda do Paul Walker, já que ele disse em entrevistas, abre aspas, foi a primeira vez que voltei a lidar com seres humanos depois de lidar com a morte. Então, interpretar um personagem que celebra a vida na maneira que Groot faz foi muito bom. O filme influenciou e muito os quadrinhos dos Guardiões da Galáxia, pois o grupo, que nunca foi muito conhecido, se tornou um fenômeno fazendo a Marvel publicar ainda mais HQs da equipe com a mesma formação do filme. Além disso, o filme inspirou a criação de um desenho, também chamado Os Guardiões da Galáxia, possuindo a mesma caracterização do filme e pegando tramas dele para a sua história, tendo durado três temporadas. Já a participação do Stan Lee em Guardiões da Galáxia quase foi muito diferente, já que originalmente o Stan Lee seria apresentado como um dos troféus do colecionador, estando preso e mostrando o dedo do meio para o Groot quando ele olhasse para ele. Porém, os executivos da Disney não gostaram disso e mandaram o James Gunn alterar a participação dele para que está no filme. Com o nascimento do Baby Groot no final de Guardiões da Galáxia, vemos todo o seu desenvolvimento na franquia até as cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia Vol. 3. E com isso, fica implícito que o Groot no primeiro filme já era um idoso não sendo tão jovem. E um mistério que continua até hoje em Guardiões da Galáxia é o seu easter egg secreto. Já que o James Gunn revelou que existe um easter egg escondido no filme que já tinha sido descoberto 60%, porém ninguém encontrou ele 100%. E no ano passado, em seu Twitter, ele revelou que estaria de olho nos palpites das pessoas para esse easter egg secreto. Mas quem sabe, com o lançamento do terceiro filme, ele finalmente revele o easter egg secreto. Guardiões da Galáxia Vol. 2 precisou de um acordo entre a Disney e a Fox para ser feito, já que o James Gunn, desde o início, queria o ego como o pai do Peter Quill. Porém, a Fox tinha os direitos do personagem por associação ao Quarteto Fantástico. Então, o Gunn conversou com a Fox, que fez um acordo com a Marvel cedendo os direitos do personagem e, em troca, a Fox ganhou mais liberdade criativa sobre o conjunto de poderes da adolescente Super Megasônica em Deadpool. Guardiões da Galáxia Vol. 2 só ganhou esse subtítulo por causa das fitas do Peter Quill a El Somimix Vol. 1 e Vol. 2. O Vin Diesel dublou o Groot em 16 línguas diferentes, incluindo o português para o Vol. 2. Em comparação, no primeiro Guardiões da Galáxia, ele só dublou o Groot em 6 línguas diferentes. Além do James Gunn ter criado um roteiro versão Groot, só para ele especificando o que cada El Som Groot queria dizer. A Mantis teve sua origem completamente alterada no filme, já que nos quadrinhos, a Mantis é uma humana que adquiriu suas habilidades vivendo com os Chris. Porém, o James Gunn decidiu torná-lo uma alienígena porque ele queria que o Peter Quill fosse o único personagem principal vindo da Terra. A corporação nova que vimos no primeiro filme deveria retornar para Guardiões da Galáxia Vol. 2, mais especificamente o Roman Day, porém devido a conflitos de agenda do ator, ele não conseguiu gravar para o filme. Já a Glenn Coase chegou a gravar algumas cenas para o filme, como a nova Prime, Porém, as cenas foram deletadas para o filme não ficar muito longo. Outro personagem cortado do filme foi o Adam Warlock, que originalmente iria aparecer nesse filme e não em Guardiões da Galáxia Vol. 3. Porém, o James Gunn achou que o filme já tinha muitos personagens e que não daria para dar um desenvolvimento adequado para o Adam Warlock, o colocando no terceiro filme. A participação do Stan Lee em Guardiões da Galáxia Vol. 2 é recheada de easter eggs, já que ele conta para os vigias que trabalhava na FedEx Express, fazendo referência à sua participação em Guerra Civil, e a cena é uma referência à teoria que todas as participações do Stan Lee no MCU são o mesmo personagem. E falando de easter eggs, no começo do filme, a Nebulosa reclama por ter sido deixada sozinha com Rocket Haccoon. Ironicamente, os dois personagens se tornam os únicos sobreviventes dos Guardiões após o estalo do Thanos em Vingadores Guerra Infinita, ficando juntos em Ultimato. E, curiosamente, um pouco antes dessa cena, o mesmo acontece, já que a Nebulosa fala que se os Guardiões a soltarem, ela não mata a Gamora. Então, Peter fala que pensava que uma vilã saberia mentir melhor. Coincidentemente, em Guerra Infinita, quando a Gamora fala uma mentira para o Thanos, ele responde que não ensinou suas filhas a mentirem. E tal qual em Guardiões da Galáxia, o volume 2 também possui um easter egg secreto que muita gente acredita ser os planetas que o Rocket visualiza antes do salto com Ruth, Kraglin e Ondo. Será que é uma raposa? Ele não é uma raposa. Atire se ela fizer algo suspeito. Guardiões da Galáxia 3 teve alguns problemas nos bastidores, já que durante o processo de pré-produção, alguns tweets bem antigos e polêmicos do James Gunn voltaram à tona, fazendo a Marvel demitir ele como diretor. Com isso, vários fãs e alguns atores, como o Dave Bautista, o Drax, se revoltaram com o ator, deixando claro que se o roteiro do James Gunn não fosse usado no filme, ele preferia sair do filme e da Marvel. Com toda essa polêmica que essa demissão provocou, a Marvel voltou atrás na decisão e recontratou o James Gunn como diretor do filme. Vingadores Ultimato pode ter terminado com o Thor entrando para a equipe, mas o James Gunn deixou claro que o personagem nunca esteve no volume 3, então essa trama teve que ser encerrada em Thor Amor Trovão. Durante a produção de Guardiões 3, rolou uma parceria Marvel e DC. Isso porque o ator Shukwui de Weewood, o auto-evolucionário, fez o teste para o filme no set de Pacificador com a equipe da série. E a Marvel retribuiu esse favor, deixando o James Gunn usar a equipe de Guardiões 3 para filmar a cena da Liga da Justiça no final de Pacificador. A Cosmo muda de gênero em relação aos quadrinhos em que ela é macho. Isso porque o James Gunn decidiu homenagear a Laika, um dos primeiros animais cruelmente mandado para o espaço. O James Gunn revelou que fez o auto-evolucionário com a ideia de ser um vilão extremamente cruel e irredimível, concentrando-se na sua obstinação, narcisismo e fanatismo, graças mantidos pelas figuras mais horríveis da história, o que ele conseguiu fazer bem. A Layla é dublada pela eterna Velma, a linda Cardellini, que fez já outro papel na Marvel, como a Laura Barton. Mas ela não é a única do elenco que é reutilizada, já que o Nathan Filião, o mestre dos Orgon Mans, dublou o prisioneiro que ameaça o Peter em Guardiões da Galáxia. Já a Michelle Liu, que aparece no volume 2, foi escalada depois, como a Jiang Li em Shang-Chi. A Layla, o Dentes e a Sean têm suas inspirações vindas dos quadrinhos. Porém, neles, eles não têm um destino tão cruel e são bem diferentes. A Lady Layla é a comandante alienígena de um enorme império de fabricação de brinquedos no seu planeta. O Dentes foi inspirado no Walrus e é o primeiro a ajudar o Rocket em suas aventuras. E a Sean foi inspirada no Black Jack O'Hare, um coelho mercenário que enfrenta o Rocket. Quando o auto-evolucionário perde a sua máscara, ele fica com uma aparência deformada pelo ataque do Rocket ao seu rosto e muito parecida como ele é nos quadrinhos, ou quase. O filme explica um pouco da obsessão do Rocket por próteses, como vemos nos outros filmes, onde ele sempre quer a prótese de alguém. Provavelmente porque a Lila, o Dentes e a Sean também possuíam próteses. E por fim, o Eu Amo Vocês do Groot no final de Guardiões da Galáxia Vol. 3 é na verdade um Eu Sou Groot. Tanto é que ninguém demonstra surpresa pelo Groot falar outras palavras. Mas isso significa que depois de tantos anos, a gente, o público, finalmente começou a entender o que o Groot fala com o Eu Amo Vocês. Então comenta qual curiosidade você não sabia sobre a trilogia Guardiões da Galáxia e qual a sua favorita. Se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau!